bem vindos a mais um vídeo ajuda linux mil dias de dicas de linux tutoriais pra vocês vamos que vamos hoje eu vou fazer um vídeo é complementar um vídeo que já fiz no vídeo 69 número curioso mas tudo bem que eu vou passar mais algumas dicas de alguns livros gratuitos pra linux tá alguns são em inglês e vou deixar no final alguns em português também tá esse aqui é um título interessante aprenda linux em cinco dias depois eu vou botar o link aqui em só ele afirma que você pode aprender linux em apenas cinco dias está depois tem o beginners guide to use em linux distro tá explica como é que você usa o linux é uma distribuição linux ok depois nós temos um new buy né o bunt mint né é pra quem quer começar a usar linux tal é o iniciante linux all in one for dummies tá esse aqui na verdade é um capítulo só mas enfim já é uma coisa aqui né introdução ao linux esse é completo tá é um guia hands-on não podia deixar de faltar o cheat sheet no vi ai tá do vim também do bash acho que é interessante essa parte do bash você dominar o shell o shell também o shell script tá nós temos aqui o do ultimate linux new buy git o seu guia o último guia do usuário linux né o new buy temos um guia de referência do bunt tá temos claro a gente não podia deixar de falar do guia foca linux que ele tem iniciantes intermediário iniciantes mais intermediário avançado tá e por último nosso ebook aqui são algumas dicas de linux tá vou deixar todos os links aqui embaixo se você gostou dá um joinha se não gostou no custo deixe seu comentário se inscreve no canal chame um amigo sugere um tema até amanhã valeu pessoal tchau tchau leiam os livros que vocês vão aprender um abração tchau tchau